Olá, meus queridos! Vamos para mais uma notícia aqui do nosso canal Fofocando de Tudo. Kali tira 10 mil de Yuri e comemora bastante. Ao chegar na casa, Yuri diz para Kali, olha o que causo, olha como o bem incomoda, olha como eu incomodo. Tá fudida a sua falsa, sua ingrata, ingrata, vai rodar, vai perder, como é bom causar, eu gosto. Pessoal, o que é que vocês acharam? Yuri ficou bastante retado porque Kali tirou 10 mil dele. Deixe seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal. Valeu e até o próximo vídeo. Essa foi mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo. E aí, gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixe aí a opinião de vocês no comentário, deixe aquele like e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos e ficar por dentro de todas as notícias dos famosos. E até a próxima. Tchau!